É bem uma armadilha, é mais um erro, que é o checkmate mais rápido que se pode dar nos xadrez. Só se pode dar com as pretas e dá-se em dois lances. Vamos ver o checkmate. As pretas jogam, por exemplo, G4. As brancas jogam G4. As pretas jogam E5. Agora, as brancas jogam, por exemplo, F3. E, reparem só, checkmate. Reparem. Dois lances. Dois lances. Um. Dois. Checkmate. Portanto, basicamente, este é o checkmate relâmpago. Só é possível dar se o adversário se enganar. Não há checkmate possível mais rápido numa partida de xadrez do que este. E tem necessidade pelas pretas. Basicamente, isto tudo começa por culpa deste peão ser muito fraco. E esta diagonal, não haver a possibilidade de interpor nenhuma peça, nem tomar a dama quando ela chega aqui. Outras formas de fazer, poderia ser se as brancas começassem, por exemplo, assim. Nós aqui fazemos uma jogada para abrir a diagonal da dama. E, da mesma forma, checkmate. Checkmate relâmpago. Duas jogadas, checkmate. Espero que tenham gostado. Não foi um vídeo muito lento desta vez. É apenas para curiosidade e para vocês saberem que ele existe. E nunca se sabe quando é que o nosso adversário nos dá esta possibilidade. Continuem a subscrever o canal. Já tenho 10 subscritores. Quero ainda crescer mais. E vou ter que fazer um vídeo especial para comemorar os 10 subscritores. Devagarinho, passo a passo, vai ao longe. Um abraço e divirtam-se os gachadrejos.